Ei seus lindos, é eu acho que vocês perceberam que eu tô com uma roupa meio diferente, mas é só por hoje, depois eu vou trocar Mas caso vocês prefiram que eu use essa roupinha, vocês me avisem, ok? Mas enfim gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar novos itens grátis aqui no Roblox E gente, eu sei que todo brasileiro gosta da palavra grátis e ainda mais no Roblox que é maravilhoso, não é mesmo? Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar mostrando passo a passo de como pegar esses itens Mas antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, estamos rumo aos 30 mil inscritos Muito obrigado pra todos os lindos que se inscreveram e que seguem aqui no canal Eu amo muito todos vocês Bom, mas enfim, vamos agora começar esse vídeo Então gente, o jogo se chama Looptopia, é esse daqui Certifica que é da H&M, tá? Porque tem que ser esse daqui, porque tem um outro também Mas aqui a gente vai estar pegando dois itens e eu não sei porque a gente já tá sem cabelo O que aconteceu? Mas enfim gente, ignora que tá sem cabelo A primeira coisa... Ah, voltou A primeira coisa que você vai fazer, gente, é vir aqui falar com essa moça, tá? Você vai colocar aí em Interagir O mapa pode travar um pouquinho porque tem muita gente Eu vou colocar aqui em Next, Next, porque esse aqui não importa muito Você tá vendo que tem várias dessas setinhas? Então você vai ter que vir aqui e pegar essas bolinhas Então ao total são três, tá? Peguei a primeira e você vai coletar isso daqui Aí você vai vir aqui, ó, nessa próxima Vai esperar e vai coletar esses negocinhos aqui que saiu dela Tá vendo? Isso é uma camiseta E aí, gente, eu tenho que vir... Cadê a última? A última tá pra lá E aí eu preciso ir ali, ó Então vamos ver se eu consigo vir por aqui por cima mesmo Pra eu subir lá em cima porque tem mais uma aqui, olha Essa é a última Vamos colocar aqui pra abrir Esperar, esperar, esperar E pronto, gente, peguei E aí eu vou falar o que você tem que fazer com essas três coisas Tá vendo que elas vieram pra cá? Aqui a gente vai precisar criar uma roupa Sim, você vai criar uma roupa com esses itens que a gente pegou Esses três itens Então pra criar você vai vir nessa máquina aqui gigante E vai clicar nesse botão de Interagir No caso, gente, a minha tá com uma blusa, tá vendo? Eu selecionei a blusa Mas pode ser que no seu caso você pegue a calça Mas não tem diferença Aqui você clica em escolher o designer Aqui a cor A cor ficou essa E a textura, que é essa daqui Vai colocar em criar Eles vão se juntar aqui Vai criar a nossa peça de roupa Só esperar E aí você pode colocar pra vestir agora Ou pra dedê Eu vou colocar pra dedê porque não tem necessidade Tá bom Aí, ó Depois eu vou vir aqui falar com esse menino aqui Vou colocar Interagir Ele vai falar mais algumas coisas, tal Não sei o quê E depois a gente vai ter que vir aqui atrás Onde tem essa menina E vai vir aqui falar com ela Clicando, pressionando o E Tal, tal, tal Não tem nada de importante Não sei o quê Pronto Aqui a gente já ganhou o nosso primeiro item Que é isso aqui, gente Que é basicamente um óculos Tipo, é Tipo um óculosinho Super bonito e tal E agora A gente vai para o segundo item Para você conseguir o segundo item Você tem que vir aqui E vir nessa opção Aqui, olha Tá vendo Quando você clicar Vai estar tendo que aparecer Tá off Tá vendo Tem que estar na opção de on Porque vai aparecer isso aqui Na sua cabeça, ó E aí Isso significa que você vai trocar O seu item com alguma pessoa E aí Todo mundo que estiver com isso aqui É que essa pessoa está disposta a trocar Então eu vou vir aqui E clicar em E Para trocar com essa menina Então vamos ver Se eu consigo trocar com ela Aí, ó Foi Vai carregar E aí eu vou trocar o meu item com o dela Tá Então eu vou vir aqui em ADD Vou colocar Vou colocar Adicionar a minha blusa Vou Opa Vou adicionar a minha blusa E vou colocar em trocar Sim, ó Happy to try this trade Sim Vou tentar Fazer essa troca E aí você tem que esperar Pelo outro player Aceitar a sua troca E pronto A minha troca foi concluída E eu consegui O meu outro item Que foi esse casaco Que eu fiquei apaixonada Ele é muito lindo, gente Sério Vai falar que vocês também não gostaram Então, gente Nesse mapa A gente conseguiu fazer Esses dois itens Agora a gente vai Para o próximo mapa O próximo mapa Se chama Puma Futureland E bom, gente Aqui eu vou estar ensinando Para vocês Como pegar Todos esses itens Aqui, olha Aqui tem Um, dois, três, quatro Cinco itens grátis Sim, gente Cinco itens grátis E a gente vai começar Por isso aqui Aqui você tem que Research the finish of the hobby Ou seja Eu tenho que finalizar O jogo Gente O hobby É esse daqui No Futurey hobby Você vai vir aqui Olha Vai carregar E aqui é simples Você só precisa Completar O challenge Seguindo esse menino Aqui, ó Você vai completando Passando E é super fácil E aí quando você Completar o hobby Você ganha Olha O final dele É Ali Ai, vocês não vão conseguir ver Mas é lá pra cima Então, ó E olha que legal Você também tem isso aqui, ó Que é uma rampa Que se você quiser Você consegue Passar Mais rápido Do hobby Isso é muito legal, né? Pronto, gente Já consegui o band-aid Eu não sei se eu consegui gravar Na verdade Nem vi que tinha acabado Mas tudo bem Enfim Então a gente já conseguiu Um desses itens, ok? Cadê? Ele não tá mais aqui, gente Ah, não Tá aqui, ó A gente já consegue até colocar ele Esse item aqui Agora a gente vai pro próximo Que a gente precisa fazer Dez gols Nessa área aqui, ó Do Puma Ball Cadê? Onde tá? Onde tá? Tá aqui, ó E aqui você vai conseguir Esse item Tá? Esse daqui Que é essa mochila Você tem que esperar, gente No mínimo Quatro jogadores É como se fosse um jogo de futebol Na verdade, né? E aí se você quiser fazer Dez gols Você já ganha Mais um dos itens, ok? Então agora Eu vou ter que esperar Chegar aqui Pronto, gente Vai começar aqui O jogo Só tem duas pessoas Ele é literalmente Um jogo de futebol Que você vai ter que fazer No gol Aqui, ó É só jogar E dá quase Não, não Gol! Fiz um ponto Tá vendo? E agora eu só preciso fazer Mais dez pontos Tá bom? Prontinho, gente Já conseguiu O outro item Eu, na verdade Nem precisei fazer Dez gols Eu só precisei Ganhar mesmo Que eu ganhei O item, ó Ele já tá aqui Esse item Ó Esse daqui Que é o sapato Eu só precisava Fazer 25% De walk speed E deu certo E agora Esse daqui Você vai conseguir Fazer mais fácil Na verdade Porque, olha Se você jogar Três vezes A partida do Puma Ball Você ganhou Esse daqui E se você Fazer dez gols Você ganha Esse daqui Então é super simples Eu vou fazer Aqui mais duas partidas E vou tentar Fazer os dez gols E aí eu volto Com vocês Quando eu conseguir Os outros bandages Prontinho, gente Ganhei mais outro item Que foi esse daqui Da Puma, tá? E agora Falta só mais um Ou dois gols Pra eu conseguir Fazer esse daqui E aí Esse daqui A bola você ganha Quando você completar Todas essas quests E é super fácil, né? E pronto, gente Consegui aqui O último item O jogo vai continuar aqui Até posso mostrar Pra vocês Como é que é E eu também Já consegui Na verdade Os últimos dois itens Porque eu completei Todas as tasks E pronto, gente Consegui todos os itens Olha eles aqui Vou mostrar Equipando todos eles Pra vocês verem Olha isso, gente Aqui está todos os itens Aqui está a bola Aqui está o sapato Não dá pra ver Mas aqui está o nosso tigre E aqui está a asa De futebol Super bonita E tem a camiseta Que você consegue Também estar equipando Mas não dá pra ver Com a roupinha que eu estou Mas também vocês Conseguem colocar Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau